A vida como ela é de Nelson Rodrigues Livro original da editora Agir Leitura Milton Gonçalves Loucura Era de uma família de nervosos E ela própria reconhecia Meu pessoal todo é assim Tem o pior gênio do mundo O pior não, um dos piores Tratava o marido como a uma criança Ele em casa era um inibido A mulher, na irritação constante que a desgastava Vivia fazendo observações Amadeu, não mexe aí Não põe cinza no tapete Olha a imundice que você fez no chão E o pobre do Amadeu Que podia reagir Valorizar a própria condição de marido Era um abnegado E nenhum temperamento mais acomodatício De vez em quando alguém ponderava Fulano tem sangue de barata Talvez tivesse Mas ele se defendia das críticas Com o invariável argumento Quero é sossego E na verdade o que ele defendia Acima de tudo Dia após dia Não era senão o sossego Que ele prezava Acima de tudo A princípio Ainda discutia uma vez ou outra Mas acabou com um tão severo E eficaz controle de si mesmo Que suportava Os mais graves assintes As provocações mais exasperantes Com um humor inalterável Música Música Legenda Adriana Zanotto